Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal com a FTAG, por aqui Leonardo, sejam muito bem-vindos aí a nossa videoaula de hoje. Hoje a gente vai, como se diz aí, finalizar a nossa parte de árvore binária, tá ok? Então a gente vai aí aprender a última coisa que faltou pra gente e que é aprender aí a deletar aí um valor da nossa árvore binária, tá ok? Pra gente poder encerrar a parte de árvore binária e entrar em programação orientada ao objeto, tá ok? Então galera, eu peço imensamente pra vocês e por gentileza que prestem bastante atenção nessa videoaula mesmo, tá ok? Vai ser uma videoaula bem longa, tá ok? E assim, prestem atenção principalmente no nome das variáveis que você se colocar pra gente não, pra gente evitar ter erros aí, tá ok? Na hora de copilar o nosso código, tá ok? Eu estou com o código que a gente utilizou na nossa última videoaula, beleza? Então o código aí da nossa aula 65, beleza? Que a gente fez aí a parte de exibir a nossa árvore binária aí, deixa eu ver aqui, foi a parte de exibir, percorrer e exibir a nossa árvore binária em pós-ordem, tá ok? Então eu estou exatamente com aquele código, tá ok? Lembrando que esse código vai estar no GitHub, tá ok? E aí a gente vai aprender a deletar o valor dela aí, tá ok, galera? Então pra aprender a deletar, galera, a gente vai trabalhar nesta videoaula com 5 funções, beleza? Então vai ser uma videoaula bem longa e pesada, tranquilo? Então galera, pra gente deletar o valor da nossa árvore binária, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, tá ok? A primeira coisa que a gente vai levar em consideração ao deletar o valor da nossa árvore binária, tá ok? É, se um determinado nó tem dois filhos, tá ok? Vou pegar como exemplo aqui esse valor 3, ou seja, esse valor 3 aí, ele tem dois filhos, o filho número 1 e o filho número 6, tá ok, galera? Então, por exemplo, o que a gente vai fazer se a gente deletar o valor 3, ok? Então a gente vai fazer uma função pra isso, ou seja, quando a gente deletar o valor 3, o valor que vai ter que assumir, aí o valor 3, galera, será o valor 4, por quê? Porque em árvore binária a gente sempre percorre o próximo valor à esquerda, que seria o 6, ok? E pega o próximo valor aí, a gente percorre o primeiro valor sempre à direita e pega o próximo valor à esquerda, ok? Então o próximo valor à esquerda vai ser o número 4, beleza? Então essa é uma das situações, galera. Como que a gente vai deletar um valor quando ele tem dois filhos? A outra situação que a gente vai aprender aí, galera, vai ter que criar uma função pra isso também. Como que a gente deleta um valor, como por exemplo, o valor 14, onde ele só tem um filho e esse filho dele está, é à esquerda, beleza? Então essa vai ser mais uma situação que a gente vai trabalhar. E a outra situação é como que a gente deleta um valor da árvore binária quando ele tem um filho à direita, ou seja, a gente pegar como exemplo aqui o valor 10. Como que a gente deleta esse aqui, sendo que o 10 só tem um filho aí, é à sua direita. E como que a gente deleta também, galera, quando não tem nenhum filho? Ou seja, a gente pegou o valor 4, 7, então ele não tem nenhum filho aí, como que a gente faz isso, ok? Então eu não me recordo se eu falei que era 3 ou 4 situações, mas são 4 situações que a gente vai trabalhar na real aqui, tá ok? E pra essas 4 situações a gente vai trabalhar aí 5 funções, beleza? Então sem mais enrolação, eu vou deixar essa figura pra gente utilizar como exemplo, vamos lá começar a codificar, ok, galera? Então a gente já vai começar aqui criando aqui como de costume, galera, o nosso prototipo ou escopo da função, beleza? Então eu já vou começar aqui criando a 5, beleza? E a gente vai chamar elas lá embaixo, tá ok, galera? Então uma coisa que eu faço, que eu recomendo pra vocês, galera, eu uso um bloco de notas aqui, tá ok? Ou seja, quando eu crio a minha função, eu vou e copio ela pro bloco de nota. Por quê? Porque quando a gente for chamar essas funções lá no final do nosso código, como a gente tem muito código, pra gente evitar errar nomes aí, tranquilo? Então isso fica como dica pra vocês aí, tá ok? Que aí não precisa você ficar voltando aqui pra consultar, tranquilo? Então vamos lá? Então, galera, a primeira função que a gente vai criar, galera, é uma função pra procurar o valor pra deletar, tranquilo? Então essa função vai ser void, como de costume. Esse aqui é o escopo da nossa função, como a gente estamos acostumados a trabalhar, tá ok? Eu vou dar um nome pra ela aqui de deletando, beleza? Mais uma vez, atente aos nomes que vocês estão colocando na função, tá ok? Então essa aqui eu vou dar um nome pra ela de void, deletando, tranquilo? A gente vai passar aqui dois parâmetros. Um parâmetro que é a nossa árvore, beleza? A nossa estrutura árvore, tá ok? E um ponteiro, tranquilo? E uma variável int aqui, ok? Que a gente vai trabalhar na nossa função. Então eu vou começar comentando aqui, galera, pra vocês saberem o que estamos fazendo, tá ok? Então aqui, a função para procurar um valor e deletar, tranquilo? Então essa vai ser aí o escopo da nossa função pra procurar um valor e deletar, tá ok? Então, galera, a gente vai criar uma nova aqui, ok? O que que essa daqui vai fazer? Quando a gente tiver aí, galera, quando a gente for deletar aí um valor e esse valor tem dois filhos, tá ok? A gente tem que procurar aí o menor valor à esquerda, tá tranquilo? Então basicamente essa função, ela vai fazer isso. Então eu vou dar um nome pra ela de mínimo, tá ok? Daqui a pouco a gente vai voltar, nós criar a função e eu vou abrindo essa figura e a gente vai entender essas formas de deletar valor aí mais detalhado, tá ok? Então, galera, pra essa mínima aqui, eu vou só passar aqui um variável como parâmetro aqui, tá ok? Que é só um ponteiro, tá ok? Então aqui, essa função vai ser para, função para procurar o menor valor à esquerda, beleza? Então essa função aqui vai ser para procurar o menor valor à esquerda, tá ok? Esse esculpe de função, né? Ok? Agora a gente vai criar a função em si que vai realmente aí deletar um valor, galera. Então, novamente, o nosso prototipo, o esculpe da nossa função, eu vou dar o nome pra ela aqui, é de... Deletar valor árvore, beleza? Então essa aqui vai ser deletar valor árvore, é o próprio nome. Ok, então, essa esculpe da função deletando vai ser para procurar e essa aqui, deletar valor árvore, vai ser a deletar em si, ok? Porque a gente já passou só um parâmetro, um ponteiro aqui, a gente vai precisar só disso, caso a gente precise de mais alguma coisa, a gente retorna aqui no decorrer da aula, ok? Então essa função aqui, eu vou colocar a função, galera, mas isso aqui é o esculpe, tá ok? Eu vou colocar com o nome de função. Então essa é a função de eliminar aí, propriamente dita, beleza? Agora, galera, a gente vai criar um outro esculpe aqui, eu vou dar o nome pra ele de void, vai ser do tipo void também, ok? Eu vou dar o nome de substituir valor. Por que eu tô dando esse nome de substituir valor, galera? Essa aqui vai ser pra gente deletar quando ela só tem um filho, tá ok? Então se ela tiver só um filho aqui, por exemplo, a gente vai deletar o valor 14, tá ok? Então quando a gente deletou 14, automaticamente o 13 vai assumir o lugar do 14. Então esse escopo de função vai trabalhar isso aqui, beleza? Então basicamente ele vai ser só, por isso que eu coloquei substituir, porque eu deletei o 14, ele só troca o 13 e assume o lugar do 14, tá ok? Então basicamente essa aqui a gente vai passar dois parâmetros, tá ok? Vamos passar aqui um ponteiro, beleza? Vícola, mais um ponteiro. Vamos passar dois parâmetros, ponteiro e ponteiro. Então tranquilo até aqui, ok? Então essa aqui é a função pra deletar enquanto só tem um filho, ok? Função para deletar caso só tenha um filho, tranquilo? E a gente vai criar a nossa última aqui, galera. Aqui não é pra deletar, né? A função para substituir, substituir. Desculpa, galera. A função pra substituir caso tenha um filho. Agora sim vai ser a função pra deletar. Então vou colocar aqui deletar, valor, beleza? Um filho. Então, galera, eu vou tentar colocar os nomes aí os mais óbvios possíveis aí pra ficar fácil na hora de a gente criar as funções pra vocês entenderem, tá ok? Então, ó, essa void que vai ser pra substituir o valor, que a gente vai trabalhar algumas coisas da nossa função. E essa aqui vai ser pra deletar em si, beleza? Aqui a gente vai passar um parâmetro aqui só, um valor parâmetro de referência. Tranquilo, vai ser um ponteiro. Tem que fechar o parâmetro novamente, tá ok? Então, agora eu posso colocar o comentário. Aqui é função para deletar. Valor. Com um só filho. Tranquilo? Então, acho que é só, galera. São uma, duas, três, tá? Cinco, cinco escopos de função ou prototipo criado, beleza? Então a gente criou um aqui pra, essa com o nome deletando, ela vai procurar o valor que a gente vai deletar, ou seja, a pessoa vai informar esse valor que a gente vai procurar. A gente passou aqui, é... Dois valores, passamos dois parâmetros por referência, tá ok? E essa mínima, procurar o valor mínimo à esquerda, tá ok? Passamos aí um ponteiro por referência. Essa aqui, deletar valor, a árvore vai ser a função para deletar em si, tá ok? A gente passou, passamos aí um valor por parâmetro aqui, por referência, tá ok? A substituir valor é quando só tiver um filho, tá ok? A gente passa, passamos dois valores por referência e a deletar quando só tiver um filho em si. Ok? Então, basicamente, essas são as funções para a nossa videoaula de hoje, para deletar aí um valor na árvore binária. Ok? Função no escopo da função. Agora a gente vai lá no final do nosso programa, tá ok? Bem abaixo aqui da última função que a gente fez na nossa última videoaula, que é percorrer os valores aí. E percorrer e exibir em pós-ordem, tá ok? E aqui, galera, a gente vai começar aí a nossa brincadeira de hoje, ok? Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui, galera? A gente vai começar criando aí a nossa função para deletar valor, beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Então, vou até colocar aqui alguns comentários, ok? Então, essa vai ser a função para deletar, né? Caso tenha dois filhos, beleza? Então, essa vai ser a função aí para deletar, caso tenha dois filhos aí, tranquilo? Então, vamos começar a trabalhar isso, ok? Então, eu vou chamar a minha função. Vou dar um void aqui, beleza? Vou começar a criar a função do tipo void no retornado. Então, essa função, galera, ela vai ser deletar valor árvore. Que a gente criamos aí o prototipo dela lá no início aí do nosso programa, ok? Então, a gente passou lá um parâmetro referência, tá ok? Então, eu vou chamar ele aqui. Então, ele é um ponteiro. Eu vou dar um nome de valor dele, tá? Tranquilo? Então, galera, perceba, galera, que essas variáveis a gente está usando ela aqui de... Estamos usando de forma local, tranquilo? Então, essa que eu usar aqui, depois, nossas próximas funções, a gente vai declarar outras variáveis aí, mas são todas locais, tranquilo? Só para não fazer confusão, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que a gente vai verificar. Se o valor que a gente vai deletar, ok? Se ele tem aí um filho à esquerda e um filho à direita, ok? Então, como exemplo, a gente vai verificar. Por exemplo, se a gente quiser deletar o 3, a gente vai verificar se esse 3 tem um valor à esquerda e um valor à direita, ok? Então, eu vou até comentar aqui, ó. O valor que vamos eliminar. O valor à esquerda e um valor à esquerda e um valor à esquerda e um valor à direita. Então, a gente vai verificar. A gente vai verificar. Então, tem esse valor? Se tiver, a gente vai... Vamos criar aqui um valor à esquerda. Então, a coisa que a gente vai fazer, a gente vai falar aqui com a nossa estrutura, ok? Vou criar um ponteiro com o nome de menor, ou seja, se tiver esse valor, ok? Então, o primeiro é verificar se tem dois valores. Se tiver os dois valores, vai verificar o menor valor à esquerda, ok? Possível, beleza? Então, eu vou criar um ponteiro com o nome de menor, ok? Esse ponteiro aí com o nome de menor, a gente vai chamar a nossa função aqui com o nome de mínimo, beleza? Essa função a gente vai criá-la agora ali. Então, a gente chama a nossa função mínimo, ok? E a gente passa aqui o valor... Valor deletar, a gente aí deleta à direita. Tranquilo? Então, galera, esse valor deletar à direita, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor, deletar, beleza? Pegando aí o valor, tranquilo? Vai ser igual ao menor, que é o ponteiro que a gente acabou de criar, pegando aí o nosso valor, ok? E a gente chama a nossa função aqui, que é deletar o valor à árvore, pegando aí o menor valor, o mais à esquerda possível. Tranquilo? Então, o que a gente fez basicamente aqui, ok? Então, por exemplo que eu digitei, eu quero deletar o 3. O que ele vai fazer? Ele vai procurar o menor valor possível aí à esquerda, ok? Ou o mínimo, ok? A minha esquerda, que eu estou sem vontade de pedir ao computador, o CD vai... Qual que é o menor valor mínimo possível à esquerda? Seria o número 1, tranquilo? Ele vai deletar aí o número 1, beleza? Por quê, galera? Porque a gente trabalha com a abinada de busca. Ou seja, na abinada de busca, os menores valores ficam sempre aí à esquerda. E os menores valores à esquerda, eles são menores que o valor raiz, que seria o 8. Então, eu deletando, por exemplo, o 1, automaticamente, ele vai substituir aí o 3, tranquilo? Então, eu cliquei, eu quero deletar o 3 e ele ficou. Qual que é o menor valor que vai assumir? O 3, tranquilo? Então, galera, a gente chama... A gente lembra que eu fiz uma função mínimo aqui, né? A gente chamou uma função mínimo. Só que a gente não tem essa função mínimo aí, perfeito? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aí essa função mínimo, tá ok? Então, vamos criar essa função mínimo aqui agora, beleza? Vamos lá criar essa função mínimo? Então, aqui a gente vai... Eu vou aqui em cima, ok? Vou comentar aqui. Função para verificar, ok? Menor valor à esquerda possível, tranquilo? Então, essa é a função para verificar o menor valor à esquerda possível. Então, eu chamo aqui árvore, tá ok? Eu mandei a função que é mínimo, se eu não errei o nome lá. A gente já havia passado ali um parâmetro, um parâmetro de referência, tá ok? Então, eu vou criar um ponteiro aqui com o nome de árvore, beleza? Vou abrir, fechar as chaves aqui e a gente vai trabalhar aqui dentro, aqui, o que essa função vai fazer. Então, o melhor que a gente vai fazer? A gente vai verificar aí se a nossa árvore, o melhor que isso, se ela tem valor, ok? Então, se a nossa árvore tiver valor, a gente vai fazer alguma coisa. Se ela não tiver valor, simplesmente retorna o mu e encerra o programa, tá ok? O que a gente vai fazer? A gente vai verificar. A árvore é igual a nu. Porque se a árvore for igual a nu, significa que a árvore está vazia. Então, a gente pode retornar aí, a gente dá um return e não há mais nada que possamos fazer, ok? Agora, caso a nossa árvore tenha valor, então, eu vou chamar um if aqui, ok? A gente vai para a nossa esquerda, beleza? Então, caso a árvore tenha valor, a gente vai percorrer o mais esquerdo possível aí da nossa árvore, tá ok? Então, vamos fazer isso? Então, if árvore, if árvore, beleza? E indo aí para a esquerda. Então, if árvore indo para a esquerda, o que a gente vai fazer o quê? A gente vai retornar, dá um return, beleza? O mínimo, que é a nossa função mínimo aqui, beleza? Passando aí pela esquerda, a árvore o mais à esquerda possível. Tranquilo? Se não, a gente só retorna normal a nossa árvore aqui. Então, a gente dá um return, tranquilo? Árvore. Então, basicamente, galera, essa é a funçãozinha aí para buscar o menor valor possível, tá ok? Então, ela vai percorrer só a esquerda da árvore, tá ok? Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar que a gente quer deletar, por exemplo, um valor 5, tá ok? Então, para deletar o valor 5. Vê se a gente tem o valor 5 aqui. Não, vamos supor que a gente quer deletar o valor 3 aqui, tá ok? Então, para deletar esse valor 3, primeiro a gente vai o mais à direita possível, beleza? E depois a gente vai o mais à esquerda possível, tranquilo? Então, basicamente, galera, seria isso, ok? Então, para a gente deletar o 3, então a gente faz o zig-zag, ok? Então, primeiro eu vou o mais à direita possível. Qual que é o meu valor mais à direita? Seria o 6, tranquilo? E depois eu vou o mais à esquerda possível. Qual que é o valor mais à esquerda possível? Seria o valor aí 4. Então, automaticamente o 4 assume o lugar do 3, tranquilo? Então, tem que ir a zig-zag mesmo, galera. A gente tem que fazer nessa parte aqui, ok? Então, galera, essa parte aqui, ela está ok, então ok? Então, vamos voltar lá para a nossa função que a gente estávamos trabalhando nela aqui, né? Que é o deletar o valor. Então, o valor deletar à esquerda e o valor deletar à direita, ok? Então, a nossa função a gente acabou de criar, que ela percorre aí, vai à direita e depois vai o mais à esquerda possível. Encontra esse valor e deleta esse valor, ok? O que é que a gente vai fazer agora, galera? Se caso a árvore não tenha... Essa aqui foi para quando a árvore tem dois filhos, ok? E para quando a árvore não tiver dois filhos, ok? Então, a gente vai criar uma condição para isso também, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui aquela... A gente vai criar uma função aqui que é para substituir o valor, ok? Então, a gente vai trabalhar o que agora? Quando ela tiver aí um filho só, tranquilo? Então, a gente vai criar uma função para isso agora, ok? Então, vamos lá trabalhar essa funçãozinha? Está bem legal? Vamos lá. Então, eu venho aqui, ó. Depois da minha função mínimo, galera, a gente vai criar essa para ficar tudo em ordem aqui, tá ok? Então, ó. Função para substituir o valor, ok? Função para substituir o valor, ok, galera? Lembrando, galera, que essa função aqui é só para substituir o valor, beleza? Então, ó. Por exemplo, se eu tenho o número 6 aqui. Por exemplo, se eu tenho o número 6, o número 6 tem... Eu quero deletar, por exemplo, se eu deletar o 6 e o 6... E aqui é a parte final do meu código, tá ok? Então, ó. Isso aqui vai substituir, por exemplo. Se eu deletar o 6, algum desses dois valores aqui vai ter que substituir o 6, tranquilo? Então, essa função vai fazer isso, substituir, tá ok? Porém, depois a gente vai ter que criar duas outras funções. Por quê? Vai verificar qual o valor vai substituir o 6. O valor à esquerda ou o valor à direita, tá ok? Então, perceba que trabalhar com árvore binário é bem complexo mesmo, tá ok? Mas vamos lá, vamos devagar, vamos para o passo. Então, eu vou criar aqui a nossa função void, né? Que é uma função que não reforma nada, tá ok? Então, o nome lá do scope que a gente criou. A gente já havia criado lá no scope a nossa função com o nome de substituir o valor. Tranquilo? Então, vamos lá. Esse substituir o valor aqui, galera, a gente havia passado dois parâmetros por referência, tá ok? Então, eu vou... Dois ponteiros lá, né? Então, eu vou pegar um aqui, chamar o primeiro, vou dar o nome para ele de árvore, ok? São referência aqui. Segundo, a gente chama a nossa estrutura. Eu vou dar um nome para ele de novo valor, ok? Que é o valor aí que vai assumir o lugar do valor que a gente deletar, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar aí, galera, se o valor tem um pai, ok? E se o pai é igual ao filho, beleza? Então, vamos por parte aqui. Então, pera a coisa, a gente vai fazer um if, tranquilo? E vamos verificar aqui se esse valor aí, ele tem pai. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, ele deletar o 4 agora. O 4 tem pai, beleza? Então, o 4 tem um pai, tranquilo? Vamos ver como que a gente faz isso agora, ok? Então, eu vou pegar aqui, chamar a minha estrutura, árvore, pai, beleza? Eu vou até comentar aqui, ó, valor, para você saber o que a gente está fazendo. Valor tem pai, beleza? Então, árvore pai, tranquilo? Agora a gente vai verificar se, galera, se tem dois valores iguais, tá ok? Como assim dois valores iguais? Eu tenho um pai, por exemplo, com o valor número 5 e um filho também tem um valor número 5. Nesse caso, a gente vai pegar o valor o mais à esquerda possível para substituir esse valor, tá ok? Então, vamos pegar como exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui o 3 e aqui também seria o 3, tá ok? Então, a gente vai percorrer e pegar o menor valor à esquerda possível para poder fazer essa operação para a gente aí, tranquilo? Então, a gente vai fazer o nosso if, ok? Esse if agora é para verificar se o pai é o mesmo valor que o filho, tranquilo? Então, de forma mais clara. Se tem dois valores iguais, tá ok? Então, vou colocar aqui o se tem dois... Para vocês entenderem de uma forma mais prática, mais fácil. Se tem dois valores iguais, tá ok? Então, se tem dois valores iguais, acho que eu falo mais além de vocês. Eu seria tipo, o pai é 5 e o filho também é valor 5. Então, eu coloquei como se tem dois valores iguais, tá ok? Então, quando tem dois valores iguais, galera, o pai e o filho são o mesmo valor, a gente vai percorrer o mais à esquerda possível da árvore para substituir esse valor, tá ok? Então, eu venho aqui. Vamos começar. Árvore. Despegando o valor. For igual a árvore pai, que agora seria aí, pegando aí o valor pai, ok? A nossa esquerda. Tranquilo. Valor. Bem complexo, né, galera? Descótico, né? Então, calma. Bem tranquilo. A gente simplesmente pegando, galera, o valor normal, por exemplo, aqui. Se eu tô pegando, por exemplo, se fosse um 1. Tô pegando 1. Se o 1 for igual, vamos pegar como exemplo aqui, seria 1 também. Então, se o 1 for igual à esquerda, que seria o pai e filho com o mesmo valor, é isso que a gente tá fazendo aqui, ok? O meu valor, a árvore pai, ok, esquerda, beleza? Vai ser esse novo valor, tranquilo? Se não, beleza? Então, foi aqui o if, ok? Se não, a gente vai fazer como else if agora, ok? Se não, ou seja, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que pra direita, tá ok? Então, se a direita a gente tem o mesmo valor à direita, é o z. Mesma coisa aqui, seria árvore valor, ok? For igual à árvore pai. Só que a gente vai agora pra direita, aqui, ou seja, valor, beleza? Eu vou simplesmente pegar aqui agora a árvore pai. Direita é igual a novo valor, tranquilo? Então, a gente olhou tanto à direita quanto pra esquerda, tá ok? Se não, galera, porque depois do nosso if, o nosso primeiro if aqui, o que a gente fez lá, árvore pai, tá ok? Então, do lado de fora, a gente vai fazer um novo if. Pra gente trabalhar esse novo valor agora, partindo do pressuposto que esse novo valor já assumiu a sua casa. A gente vai pegar aqui o nosso novo valor, beleza? E vai apontar esse novo valor pai. Novo valor pai vai ser igual à árvore pai, tranquilo? Então, o que a gente simplesmente vai pegar aí o pai e apontar pro filho. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho... Vamos pegar aqui, eu tenho 1 e 1. Ok? O 1. Vamos pegar que eu quero deletar esse primeiro 1. Então, o 1 tem pai? O pai dele, por exemplo, seria o nó raiz 8. Ok? Então, eu deletei o 3, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu deletei o 3 que tava como 1 aqui, né? Esse 1 vai subir o lugar do 1, que é o valor igual, e o 8 vai ser o pai do novo valor 1. Então, basicamente, foi isso que a gente fez aqui, tranquilo? Nessa funçãozinha aqui, beleza? Então, beleza? Função aí, pra substituir valor aí, tá ok? Tá ok? Agora, galera, a gente tem que fazer uma outra função aqui. Depois dessa, a gente vai fazer uma função pra deletar quando só tiver aí um filho, beleza? Então, vamos lá, quando a árvore só tiver um filho. Então, função para deletar quando a árvore só tiver um filho, tranquilo? Então, como exemplo, vamos pegar o 14. Eu quero deletar, por exemplo, aqui o 14. O 14 só tem um filho, o 13, tá ok? Então, basicamente, aí, essa função, ela vai servir aí pra isso. Beleza? Vamos começar a trabalhar essa função aí. Então, abaixo da função que a gente acabou de criar, pra substituir o valor, a gente vai chamar agora aqui pra o void, tipo void, que não retorna nada. Vamos chamar ela aqui, o nome que a gente criou lá, que seria deletar o valor com o nome de um filho, beleza? Lá a gente passamos por referência, por parâmetro, né? Vou dar água, a gente passou um ponteiro, um valor, um ponteiro, passamos um parâmetro por referência, tranquilo? Então, vamos lá. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, vamos separar tudo como nu, aqui. Tanto os nossos valores da nossa esquerda, vai ser igual a nu, ok? Tanto os nossos valores da direita, vai ser igual a nu. Tranquilo? Coloquei com 3L aqui, né? E a gente dá um delete a árvore aí. Delete. Árvore. O que eu acabei de fazer aqui, galera? Mas, por que eu tenho o valor aqui, 14. Eu deletei o 14. Qual que vai subir o lugar do 14? O 13, ok? Aí, se você pegar o 13 agora, depois que ele vai subir o lugar do 13, ele não vai ter nenhum valor, nem pra direita, nem pra esquerda, e vai estar nu. Então, foi isso que a gente fez. Porque a gente deletar, não tem valor nenhum, nem pra esquerda, nem pra direita. Por isso que ele está como nu, tranquilo? O que é que falta a gente fazer aqui agora? Vamos só dar uma pequena repassada no nosso código aqui. Então, a gente já criamos aqui a nossa função. Voltar. A gente criou a nossa função mínimo. Tranquilo? A gente criou a nossa função pra substituir o valor. Beleza? A gente criou a nossa função pra deletar quando só tem um valor. Ok? Estamos trabalhando a nossa função pra deletar um valor, no caso dele ter dois filhos. Perfeito? Então, a gente vai terminar essa parte, no caso dele ter dois filhos aqui. Beleza? E depois a gente trabalha a nossa última função aí, que é pra eliminar o valor em si da árvore. Ok? Então, vamos acabar essa parte aqui. Pra gente seguir o mesmo raciocínio. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente parou aqui. A gente verificou, né? Se... Vamos eliminar aí o valor da esquerda ou da direita. Tranquilo? É... E agora, vamos terminar esse código aqui. Então, beleza. Aqui embaixo, galera, a gente fez um if. Tranquilo? Embaixo aqui agora, a gente vai fazer aqui um else if. Beleza? Vou fazer aqui um else if. Dentro desse else if, a gente vai começar aí a trabalhar isso agora. Ok? Então, o que é que esse else if vai fazer? Esse aqui vai ser a condição. Ok? Condição para deletar quando só tem um filho à esquerda. Ok? Então, esse aqui vai ser pra deletar quando só tem um filho à esquerda. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar a minha... A nossa... Funçãozinha aqui, né? É... Então, aqui dentro, aqui, galera, a nossa função. Vou chamar aqui o nosso ponteiro. Valor, deletar. Tranquilo? Vou simplesmente passar aí... É... À esquerda. Então, eu chamo aqui o meu ponteiro, valor, deletar. Ok? Como eu quero eliminar aí o valor da esquerda, então eu vou pra esquerda. Tá ok? Aqui eu vou chamar agora a minha função. Então, eu deletei o valor da esquerda. Eu tenho que chamar a minha função pra substituir o valor. Ok? Aquela funçãozinha que a gente criou. Então, eu substituir o valor. Eu passo o valor. Deletar. Ok? E aqui eu vou no valor. Deletar. Esquerda. Beleza? Ponto e vírgula. Beleza? Então, o que eu acabei de fazer? A gente... É uma condição pra deletar aqui, quando só tem um valor à esquerda. Então, o que eu chamo o meu ponteiro? Valor, deletar. Pegando o valor da esquerda, eu chamo a minha função substituir o valor. Ou seja, eu deletei um valor da esquerda, eu tenho que substituir esse valor pelo número seguinte aí. Beleza? E, obviamente, é o deletar em si. Ok? Que é a minha função deletar, valor. Quando só tem, só um filho aí. Beleza? E aqui eu chamo... O meu ponteiro. Valor, deletar. Tranquilo? Quando só tem um filho. Então, depois desse LCIF, galera, a gente vai fazer... Então, a gente acabou de fazer quando só tem um filho à esquerda. Beleza? Então, esse aqui foi pra isso. Por exemplo, eu quero deletar o 14. O 14 só tem um filho aqui. Só tem um 13. Então, eu deletei o 14. O 13 assumiu o lugar do 14. Tá ok? E aí a função substituir o valor. Beleza? É isso que eu acabei de fazer. Com valores à esquerda. Agora eu tenho que fazer com o valor pra direita. Beleza? Vamos pegar, por exemplo, aqui... Não tem um com valor pra direita. Vamos pegar, por exemplo, aqui que o... O meu 13 teria um valor aqui. Onde tá a minha setinha? Qualquer um valor aqui. Um 10, por exemplo. Ok? Então, a gente vai fazer isso. Quando só tem um valor à direita agora. Então, basicamente, galera, é a mesma... Bem parecido com o que a gente fez na... Na parte de valor pra esquerda. Pra direita também seria a mesma coisa. Ok? O único que vai mudar aqui é aqui dentro. Aqui que a gente chama aqui o ponteirinho da gente... Chama o valor deletar. Ok? Então, que eu vou mudar aí o ponteirinho. Aqui, ao invés de apontar pra esquerda, a gente vai apontar pra direita. Tranquilo? Aqui dentro do meu alusivo. A gente chama a nossa função substituir valor. Ok? Pego aqui o meu valor deletar. Valor. Pego o meu, por exemplo, aqui o meu valor deletar. Vígula. Tá ok? Valor deletar. Passa aí pela direita. Tranquilo? Então, bem, bem tranquilo. Então, passa pela direita. Só isso. Ok? Passando pela direita, galera. Eu chamo aqui o meu... Minha função deletar. Com o seu filho. E passa aí o meu... Minha variável responsável por isso. Que é o meu ponteiro valor. Deletar. Tranquilo? Então, essa parte tá ok, galera. E a última que falta aqui, né? Que é pra deletar aí o valor de um só filho. Ok? Então, caso contrário. Else. Quando só tem um só filho. Ok? Então, o que eu faço? Quando só tem um só filho. Eu chamo a minha função substituir valor que a gente criou lá em cima. Tá ok? Faço aqui valor. Então, beleza. Eu chamo a minha função, né? Substituir valor. Aqui dentro eu passo no ponteiro valor deletar. Ok? Então, vai ser nu. Porque não vai ter mais nada. Por isso que o deletar eu vou apontar pra nul. Ok? Eu chamo a minha função. Deletar valor um filho. Ok? E passo aqui valor deletar. Tranquilo? Então, basicamente é isso. Essa parte do nosso código aqui também, ela está aí. É... Ok. Ok? É... O que faltou agora aqui, né, galera? Vamos criar a função zona pra deletar o valor agora em si. Ok? Então, é a última aqui da gente. Então, vamos chamar aqui o void. É... Última deletando. Tá com o nome de deletando. Tranquilo? É... É... A gente passa aqui os parâmetros que a gente fez árvore. Ok? Passando... Árvore. Beleza? Que vai ser o int n. A gente... Passamos... O parâmetro por referência. Lá nu. Quando a gente declarou a nossa função. Ok? Então, vamos verificar primeiro. Se a nossa árvore for igual a nu. Então, if... Árvore for igual a nu. Ou... Se a árvore for igual a nu, significa que ela não tem valor nenhum. Tá ok? Então, a gente simplesmente dá um return aí. Ou seja, a gente retorna. Se a árvore for igual a nu, a gente retorna. Se não é o zip, significa que ela tem algum determinado valor aí. Tá ok? Como a gente está trabalhando aí com a árvore na área de busca. Ou seja, todos os valores à esquerda são menores que o valor na raiz. E para os valores à esquerda, a gente vai verificar primeiro. Tá ok? Então, n. Se o valor que a pessoa digitar for menor aqui. Árvore. Valor. Beleza? Então, sabemos, galera, que esse valor vai estar à esquerda. Tá ok? Se ele for menor. Então, a gente vai chamar aqui. A função deletando. Tá ok? Árvore esquerda. Vamos chamar a árvore esquerda aí e passa aí o nosso valor. Ok? Se não. Ok? Se o valor vai estar, significa que ele vai estar aí à direita. Perfeito? Se não, é o zip. Tá ok? Então, se o n for maior que o nosso árvore. Valor. Ok? A gente vai chamar a nossa função recursiva. De novo. Deletando. A gente vai pegar a direita agora. Árvore. Ok? Direita. Beleza? E por último, que é o else. E por último, que é o else. Se não, se esse valor... Se for maior, ela vai para a direita. Se for maior, ela vai para a direita. Se não, significa que só tem o nó. Ok? Ou, significa que ela encontrou o valor. A gente chama a nossa função que a gente criou lá. Deletar valor árvore. Ok? E a gente passa a árvore. Ok? E é isso, galera. Sendo assim, a gente encerra aí o nosso código de deletar o valor na árvore binária. Tá ok? Vamos só dar uma pequena repassadinha aqui, só para vocês entenderem. Ok? Então, eu vou lá no início para a gente dar uma repassada, galera. Então, o que a gente fez? A gente criamos aqui, ó. Cinco prototipos de função aqui. Tá ok? É um prototipo com o nome de deletando, que é a função para procurar e deletar o valor na árvore. Tá ok? Uma com o número... Com o nome de... Com o ponteiro mínimo aí. Tá ok? Essa função, ela procura um valor... O menor valor mais à esquerda possível da árvore. Tá ok? É essa função pode deletar o valor da árvore. Pode deletar o valor da árvore. Tranquilo? Essa... Esse prototipo de função substitui valor. Que é para... Atende ao caso quando a árvore tem um filho. Tá ok? E a outra função para deletar aí valor quando a árvore... É... Só tem um filho. Beleza? Então, vamos ver essas funções aqui agora, galera. É bem complexo esse assunto mesmo. Tá ok? Então, se você teve um nó na cabeça aí, não se preocupe que é assim mesmo. Então, vamos lá começar a ver essas funções aqui embaixo da PlayWord. Tá ok? Então, essa função... É a função de... É... Não, peraí. Vamos ver antes dessa. Ah, tá. Então, essa função... É para verificar o menor valor à esquerda possível. Tá ok? Então, a gente fez. A gente ponteira o mínimo aqui. Tá ok? Então, if a árvore for igual a luz. Se a árvore for vazia, ela retorna. Tá ok? Aquilo vai começar a percorrer pela esquerda. Beleza? Então, a gente vai ver, ó... A árvore esquerda vai retornar aí o menor valor à esquerda possível. Pegando como exemplo. Deixa eu pegar aqui a minha esquerda. Qual que é o menor valor à esquerda possível dessa árvore aqui? Seria 1, 1. Ok? Então, essa função faz isso. Tá ok? Essa função substitui o valor da árvore, galera. E o que ela faz? É uma função que a gente vai usar para deletar quando a árvore tem filhos. Tá ok? Então, por exemplo, essa função faz isso. Por exemplo, se eu deletar o 14, qual que é o valor que vai subir no lugar do 14? Seria o 13. Tá ok? Então, essa função é isso. Tá ok? Por que eu peguei o pai? O pai do 13 seria o 14. Tá ok? Então, eu verifico. A árvore valor é igual à árvore pai à esquerda. Beleza? Se o valor for igual. Se eu tiver, por exemplo, aqui for 1 e aqui for 1. Tá ok? Na hora que eu deletar esse 1 aqui, por exemplo, o 1 de baixo vai subir o lugar dele. Tá ok? Então, essa função é para isso. Beleza? Ela substitui um valor aí quando esses valores forem iguais. Tá ok? Essa função aqui é para deletar a árvore quando ela só tem um filho. Tá ok? Então, quando a árvore só tem um filho, você deletou aquele filho dela. Tá ok? Tanto a esquerda dela quanto a direita dela vai estar nu. Não tem valor nenhum. Tá ok? Essa outra função é para deletar no caso de quando ela tem dois filhos. Beleza? Ou seja, quando ela não pega o 6, o 6 tem dois filhos. O 4 e o 7. Tranquilo? Então, aqui a gente utilizou a nossa função que a gente criou lá. Ou seja, quando ela tem dois filhos, ela sempre vai percorrer o menor valor, o mais à esquerda possível. Tá ok? Então, vamos supor que eu quero deletar o 3. Então, ela vai percorrer o menor valor à esquerda possível. Tranquilo? Então, o que ela vai fazer? Ela faz um zigue-zague. Primeiro ela vai no 6, depois ela vai no 4. Então, se eu deletar o 3, o valor que vai subir o lugar do 3 aí seria o valor 4. Beleza? Aí, dentro dessa função, a gente tem várias condições aqui. Uma condição para eu deletar quando só tem um filho. Ela chama a minha função substituir valor. Chama a função deletar quando só tem um filho. Tá ok? E aqui a gente tem, por último, a nossa função deletar em si. Que ela só vai verificar, né? Ela vai buscar o valor que a gente quer deletar. Se esse valor tiver menor, ela vai passar para a esquerda. Vai procurar a esquerda. Se esse valor for maior, ela vai procurar a direita aí. Tranquilo? Então, essas foram as funções que a gente criamos nessa videoaula, galera. Para a gente poder encerrar agora, a gente vai lá no escopo do nosso programa, lá no nosso menu, e a gente vai testar para ver se está tudo ok. Tranquilo? Então, aqui 6. Vai ser 7. Agora eu vou dar um Ctrl-C aqui. Ctrl-C. Ctrl-V. Ctrl-V. Beleza? Aqui eu vou passar a 6.7. Ok? Para sair vai ser a opção 8. Ok? Que eu posso colocar agora. É... Ok? Vai vir o case 7. Beleza? Então, esse case 7, o que a gente vai fazer no case 7, galera? Primeira coisa, a gente vai pedir para a pessoa informar o valor que ela quer deletar. Ok? Primeiro eu vou dar aqui um endline, só para dar aquela quebrinha de linha. Ok? Agora eu vou pedir para a pessoa informar o valor que ela quer deletar. Ok? Então, cout. Informe o valor que você deseja eliminar. Beleza? Então, esse valor que a pessoa informar, eu vou guardar dentro da nossa variável o valor informado, que é a variável que a gente está utilizando aí. Ok? E aqui eu vou chamar a minha função deletando. Que é a função procura esse valor para a gente aí. Tranquilo? Então, aqui dentro eu faço dois parâmetros. Eu vou passar a árvore. Assim. Ok? E o valor que a pessoa digitar ali, que é o valor que você está com o nome de valor informado. Ok? Então, vou dar um Cout aqui. Endline, só para dar uma quebra de linha. Beleza? E aqui eu vou dar um Blake. para precar o nosso programa, hein? Então, basicamente é isso, galera. Para a gente poder testar esse código aí, eu vou deixar para a próxima aula. Porque esse vídeo já ficou bem extenso. Beleza? Já foi bastante conteúdo aqui para não torrar os neurônios de vocês aí. Ok? Então, é isso. Na nossa próxima vídeo aula, a gente continua. Ok? Então, se cuidem. Até a próxima. Bye, bye! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau.